Como vai você, ainda estou aqui, quase morto de saudade, vou tentando resistir. Como vai você, ainda estou aqui, vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz, mas eu te amo, amo. Tô sofrendo, tô vivendo por viver, mas eu te amo, amo. É uma barra, esta casa, sem você, sem você. Já nem sei mais o que faço, já tentei de tudo pra tirar de mim, este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca sim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua, morto de saudade sua. Como vai você, ainda estou aqui, vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz, Tô sofrendo, tô vivendo por viver, mas eu te amo, amo. É uma barra, esta casa, sem você, sem você. Já nem sei mais o que faço, já tentei de tudo pra tirar de mim, Este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca sim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua, Morto de saudade sua. Morto de saudade sua. Morto de saudade sua.